Corta versus a jota, vamo ali nossa porra, corta com essa Vem, 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 vem Demorou, demorou Batendo agora tru, no a jota Te matou agora, te cobre tipo a giota Cê não consegue, você é um idiota Faça uma rima, então você é um trouxa que joga dota Mas o reverso não é bem ditado Faça uma rima agora no improvisado Cê não consegue, então agora, mano, a rima é praga Cê não é o a jota, então haja Coisa que cê não faz, a rima ecoa Na sua mente, eu sei que não haja umas rimas boas Fazendo a rima conduz, parado igual um poste Então eu digo, haja luz E eu vou sempre assim, a rima na alma, haja luz Pra você nem bato palma E aí, e aí, e aí, e aí Você falou viaja luz nessa parada É viaja luz, porque cê não corre os becos de madrugada Meu mano, você não sabe o que é isso Cê não sabe o que é um rap de compromisso Sabe por que aqui você é fraco Não vou zoar a sua aparência Mas como MC, só tem papo Ae, cê é um vacilão Sem maldade mota, cê entrou em contradição Sabe por que seu nível é precário? Que seu nome é mota Pra combinar com você, motário Mano, vai se fuder Cê quer a rima, a rima dos outros Vou te dizer Cê tenta adivinhar rima, meu mano, que tá bom Só que você adivinha rima, mas não tem dom Cê falou de dota, seu idiota, seu boroca É que eu sou o a jota, te copro, fica giota Barulho pra cima do mota Barulho pra cima do a jota Barulho pra cima do a jota, certo? Sem conversar, hein, sem fazer Vai que vai Falei que cê não corre os becos A rima incendeia É porque cê não corre, não tem o rap na veia Cê sabe que aqui eu te espanco Se você tivesse rap na veia, cê tinha glóbulos brancos Só que cê não entendeu por que cê não é sagaz Porque seus glóbulos brancos não são notas musicais Sabe por que? Aqui você não segue a manda É nota musical Cê rima, a gente já estanca Meu mano, e já estampa agora na sua cara Porque sua rima é ruim, cê sabe, então repara O mota vai vir cheio dos trocadilhos com meu nome Só que na postura cê não é sujeito homem Sabe por que? Aqui cê é escroto Que quem não se garante com o próprio tem que citar o nome dos outros Mano, eu sou seu adversário, seu fudido Aqui fora nós é legal Só que aqui dentro não é amigo Não é glóbulos brancos Na improvisação Você é alienado da rede glóbulo de televisão Eu passo então agora, eu sou MC, rima a bosta A gente se vê por aqui E agora mano, eu passo pra CD Cê não consegue minha rima agora, mano, bate sua taqueia Não consegue agora, por cê ver rap não corre na veia Mas cê que só manda essa zima véia Faço a rima agora, mano, cê não vai chegar E nessa fita então agora, mano Eu mostro pro cê que eu vou te matar Porque no rap eu chego logo, cê é insano Porque eu faço a rima, meu verso é incrível É sangue, então frio tá aí no seu horrível Venceram, 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 venceram Vai, 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 vai 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 Por favor Corre a scartar O Brasil avante de novo Da força pra Goku Força pra Goku Vai Quem é que vem? Vai Vai Wow 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 Damn Força lá Para Goku, antes que eu te spank Nessa fita eu vou te bater, mas meu truta Fique tranquis Então agora mano, esse é meu papel Vai perder na batalha e vai falar VIDEUS Levanta a força pra Goku Manda o tomar no cu A sua rima é ruim, cê parece uma jimbu Sabe por quê? É que cê não acha em tubaque Cê parece uma jimbu e vai perder de chocolate Não é chocolate, meu truta Agora eu mostro pra você que eu tô na labuta Sabe por quê? Meu truta não é poetas do topô Te mato, cê não consegue, olha eu te entender Poetas do popô Cala a boca, olha só Não é popô, te spanko, sou popô Aê, cê não entendeu seu vacilão Porque você é gordo do tetão Fazendo a rima então agora Tô tipo Mike Tyson Cê queria então agora no Mike Tyson Cê não consegue ver então Eu sou insano Cê é popô, te nocauteio Eu sou marciano Manda o cê se fuder Cê é marciano, cê é gordo Cê só pode ser um ET Meu mano Vou te explicar, se nem indígena Aparece o carinha do aliens versus alienígena Fazendo a rima, agora é o traço Eu sou um ET E no rap tô procurando meu espaço Fazendo a rima você não tá nesse mastro Fazendo a rima no rap nunca será astro Cê tá procurando o seu espaço mas é fraco Pena que cê tentou só que ficou no vácuo Aê, aqui cê não consegue encaixar Cê tentou o espaço só que te falta um pouco de ar Não falta um pouco de ar, não, não Fazendo uma rima agora eu chego aqui ao fim Cê tá nesse mundo na lua Esse é o pequeno passo para o homem Mas Matogos é um grande passo para o MC Nossa, que engraçado o vacilão Aê, o Mota entrou em contradição Cê que tá no mundo da lua, ó seu cuzão Porque o rap é de favela, eu faço com o pé no chão Você é louco, cachoeira, brinca, paradais Isso tá demais Barulho pra cima do Mota Barulho pra cima do AJ Mota Mota Passou